Às vezes bate aquela saudade do PS1, fala aí vai, sinceridade aqui por favor, né? Tivemos vários jogos marcantes, dentre eles Tomb Raider e Resident Evil 1, por exemplo. É disso que vamos falar hoje, aqui nesse vídeo. Você sabia que tem uma comunidade aí em um site chamado TRLE, que hospeda mais de 3 mil jogos desenvolvidos por fãs de Tomb Raider? É, ali os desenvolvedores utilizam o motor gráfico de Tomb Raider do 1 ao 5 e recriam em ambientes diferentes de outros jogos, por exemplo. A ideia mesmo é reviver os mods e ao mesmo tempo recriar a gameplay de Lara Croft dentro desses cenários de outros jogos. O vídeo ao fundo aí, por exemplo, é da mansão de Resident Evil 1. Claro, tá bem limpo aí, não tem detalhes, só tem as estruturas e alguns baús e algumas portas que você pode transitar pelo ambiente. E a gameplay que foi colocada é de Lara Croft aí, foi meio que um crossover, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Estava de segunda, quarta e sexta é uma live fixa Que a gente joga sempre um jogo até zerar Terças e quintas são lives surpresa Sempre no mesmo horário, das 7 da manhã Às 9 da manhã, beleza? Tô ficando por aqui, galera, espero que vocês tenham gostado Do formato desse vídeo aí, curta mais um pouco Da gameplay aí, nos links vou deixar Todas as descrições aí Depois deem uma olhada lá, se tiverem Um tempo aí na agenda de vocês Grande abraço, fiquem bem E até mais, galera Ah Tchau Tchau